Toda sem maldade, ela desce suave, tem habilidade, ela desce suave, desce suave, que maravilha Só bonda pra baixo, bonda pra cima, só bonda pra baixo, bonda pra cima Olha essa menina, toda empinadinha, só bonda pra baixo e bonda pra cima Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara e já tá preparada Ela joga na cara, toda pousada e na arte da dança ela já é treinada Meu chão, meu chão, meu chão, tá jogando